Primeiro instante se configura todas estas categorias que acabei de descrever. Mas alguns colocam objeções a este discurso. A vida começa na anidação? Não. Não começa na anidação. Não é o alimento que produz a criança. Como nas duas gravuras projetadas, em uma é muito claro para nós, da criança amamentando. Do seu vínculo, do seu maravilhoso vínculo com a sua mãe. Essa mesma foto que qualquer pai, eu tenho dessas também, dos meus filhos, pode obter? O microscópio me obtém quando mostra o embrião ali ligado ao útero da mãe. Se uma criança recém-nascida não é alimentada pela mãe, ela morre. Se há um embrião não lhe é oferecido a oportunidade de chegar a essa anidação, ele vai morrer. A relação com a mãe constitua originária estruturalmente o sujeito? Não. É a realidade do sujeito que torna possível a relação. Não há relação se não existe um ser humano que se relaciona com outro ser humano. Então quando falamos de relação, nós estamos reconhecendo que existem dois seres humanos. A implantação faz simplesmente com que o embrião cresça e que se desenvolva. Aliás, nesse sentido, eu lembraria uma situação que é muito frequente e que com certeza muitas mães poderão relatar, de que a existência muitas vezes de embriões congelados não tira da mãe que cedeu esses embriões o significado da relação para com eles. Muitas mães podem relatar isso. A vida humana antes dos 15 dias, visto que o cérebro ainda não começou a se formar, essa questão já foi abordada aqui. Sim, existe. A vida humana antes dos 15 dias, sabemos que o cérebro se desenvolve porque o embrião o fez desenvolver. Não é um verso. O cérebro do feto não vai se desenvolver por ação da mãe. Desenvolve-se por meio dos genes que estão dentro do embrião desde o primeiro momento da fecundação. E ainda, uma outra objeção. Dada a grande incidência de abortos espontâneos nos primeiras semanas da gravidez, pode-se falar de vida nesse período? É claro que sim. ocorreu uma interrupção muito precoce dessa vida. Um episódio de morte. O que descaracteriza o fato de que essa vida ocorreu. Mesmo que o prognóstico seja de morte, em função de um aborto espontâneo, ou em função de uma intervenção tecnológica, que privou este embrião de continuar continuando o seu processo, que priva o embrião do corpo da mãe, que conserva esse embrião congelado, não podemos, por isso, dizer que essa vida nunca existiu. Seria o mesmo dizer que não estamos vivos porque um dia iremos morrer. ou pior, frente à perspectiva de um prognóstico, talvez não muito positivo, em função da viabilidade de alguns desses embriões crioconservados, dizer que então podemos utilizá-los para qualquer finalidade. Visto que o embrião pode se dividir em dois gêmeos, podemos ter certeza de sua identidade? Sim, isso já foi aqui colocado pela doutora Elisabeth Kippmann, essa identidade existe, a germinação do embrião, para formar os gêmeos, não destrói o primeiro embrião. Em todos esses argumentos, existe uma discussão, não a respeito da distinção entre a identidade materna e a identidade do embrião. O que se discute, ainda que implicitamente, é se essa vida é humana, isto é, se compartilha de todos os atributos de um indivíduo humano. Nesse particular, estamos retrocedendo na história da civilização ocidental. Os bárbaros exigiam que os recém-nascidos demonstrassem ter atributos humanos para serem plenamente reconhecidos no seio da comunidade social. Agora retomamos, de forma mais sofisticada, talvez, a mesma discussão e a mesma exigência daqueles povos. Aos poucos impregnados por tais erros, chegamos à conclusão que pode ser válido matar todos aqueles que não sejam viáveis ou não tenham potência suficiente para se proteger. Sociedades, assim, são plenamente conhecidas ao longo da história. Os seus mais recentes representantes, o nazismo e o stalinismo, ainda são plenamente presentes na memória coletiva. Por tudo isso, a sociedade até poderá assumir um critério de humanidade que se baseie na potência e viabilidade do organismo. Porém, não poderá negar que essa opção contraria o dado biológico que caracteriza o humano por seus atributos genéticos e por sua expressão orgânica, e ainda mais, traz o perigo do casuísmo e da própria negação da vida com o direito universal. Excelência, claro que estamos todos interessados na busca de terapêuticas que possam resolver os males que aflingem a nós mesmos e aos nossos irmãos. O que se coloca nesta audiência são dois aspectos. Primeiro, existem terapêuticas que são eficazes ou, melhor dizendo, desculpe, excelência, eu cometi um equívoco. Existem indícios científicos que existem terapêuticas que podem ser eficazes para a solução de uma série de problemas de saúde. portanto, o segundo aspecto, o reconhecimento da, do embrião como vida humana, não se contrapõe a essas exigências éticas que dizem respeito à busca dessas terapêuticas. Hoje, durante todos os dias, todo dia, se falou que o uso de células-tronco adultas oferecem os resultados terapêuticos que a sociedade exige e precisa. Muito obrigado. Obrigado, a vossa senhoria. E agora, o último expositor, doutor Rogério Pazetti, falará sobre o tema A vida do ser humano começa na fecundação. Quantos minutos? O último palestrante, portanto, agora vai falar sobre a vida do ser humano começa na fecundação. Cada palestrante expõe um ponto específico. O ministro Carlos Ares dirige ao novo palestrante. Vamos ouvir. A interrupção que eu fiz a um dos expositores. Sintíssimos ministros, antes de mais nada, senhor relator, eu gostaria que antecipadamente pedir desculpas se em algum momento da minha apresentação eu tiver que interromper. Porque eu estou de luto hoje, infelizmente, eu fiquei sabendo há poucas horas que eu perdi um filho. Eu não perdi, minha esposa estava grávida, um pouco antes de eu vir para Brasília, mas já estava com esse compromisso e eu precisava ver. Mas há poucas horas liguei e ela disse que realmente perdeu o nosso filho. por que deixar claro isso? E eu fiz questão de colocar essa minha apresentação, esse embrião. Eu não perdi um montinho de células. ele tinha seis semanas apenas, não sei se ele ou ela, não foi possível verificar isso ainda, geneticamente seria possível, mas já era meu filho, já era um filho, não era uma coisa que estava ali dentro da minha esposa, nós fizemos ultrassom, ele estava lá. Então, só esclarecendo isso. E também esclarecendo que eu vou tentar sintetizar os conceitos que foram utilizados hoje pelos dois, pelos expertos dos dois lados e tentar mostrar isso, que em relação ao tema principal dessa nossa audiência, que na verdade foi um verdadeiro simpósio sobre o tema, não existe disparidade, existe um consenso. Portanto, eu peço, inclusive já me desculpando aos pesquisadores que reconhecerem frases suas nessa apresentação, que em momento algum eu tive intenção de provocação, mas pelo contrário, eu quero mostrar nessa apresentação que o Brasil não deixa desejar a nenhum país do nível dos seus pesquisadores cientistas. E é isso que eu quero mostrar nessa apresentação. Então, o tema seria esse. A nossa vida realmente começa com a fecundação de um óvulo por um espermatozoide e a formação da primeira célula chamada ovo ou zigoto. Todas as frases estão entre aspas porque eu fiz questão de homenagear esses cientistas pegando citações suas, seja de livros, de declarações na imprensa. Uma delas, muito didática, coloca isso. Pai um pouco para pensar. Você já foi uma única célula microscópica. E como é que se transformou em quem você é hoje? Naquela primeira célula se dividiu duas, quatro, seis, oito, dezesseis, até chegar aos trilhões de células que compõem uma pessoa adulta. Mais fascinante ainda é lembrarmos de que cada um de nós realmente começou como uma única célula. Resultado da fusão de um óvulo com um espermatozoide. E com relação àquela, reforçando a aula da doutora Cláudia, quem é que rege isso, esse desenvolvimento? Quem é o maestro dessa orquestra? É o genoma. O patrimônio genético daquele ser que foi formado naquela primeira célula. Nesse momento, exatamente nesse momento da fecundação, foi formada a receita única, inédita de uma pessoa. De uma pessoa. Portanto, em relação à definição que alguns costumam utilizar para tentar depreciar esse embrião, ele é realmente um amontoado de células? A palavra amontoado é que denigre esse ser. Por exemplo, fazendo uma analogia, um time de futebol é um amontoado de jogadores? Depende, claro, vamos falar, depende do time, depende da escalação. Aqui eu peguei uma foto da seleção brasileira, mas normalmente não, quer dizer, tem um treinador, cada jogador tem a sua função dentro daquele conjunto, eles trocam sinais, trocam informações, todos dirigidos para o mesmo fim, para chegar no mesmo fim. Então, não é um amontoado de jogadores. Da mesma forma que uma biblioteca, e os senhores ministros devem particularmente conhecer bem essa biblioteca, não é um amontoado de livros. Não é um amontoado de livros. Existe ordem, existe ordem nesses livros. Eles estão dispostos de forma ordenada. Por exemplo, isso seria um amontoado de livros, mas não uma biblioteca. Portanto, o embrião humano não é um amontoado de células. São células, como já foi demonstrado aqui ao longo do dia, ligadas umas às outras com informações precisas, como a doutora Cláudia também mostrou, desde a primeira divisão, cada qual com a sua informação para que diferenciação ela vai seguir, desde o primeiro instante. Então, não são células, como também foi colocado a analogia com uma cultura de células. Ali sim, poderíamos ter um amontoado de células. Então, chegamos à seguinte conclusão. É realmente necessário, é imprescindível a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas? E aí volto às citações dos pesquisadores. Assim como as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas possuem um grande potencial terapêutico. Além disso, podem ser isoladas de tecidos do próprio paciente, eliminando o problema da rejeição e da destruição de embriões. está muito clara essa colocação. As células-tronco usadas eram adultas, retiradas da meúdula óssea do próprio paciente. Elas são muito limitadas, não servem para tratar de doenças genéticas, o que ficou, não ficou comprovado aqui. Muitos artigos e estudos foram mostrados que elas servem sim. Inclusive, aqui uma outra declaração contestando isso. O trabalho mais impressionante que vi nos últimos tempos foi um da Duke University dos Estados Unidos, utilizando células-tronco de sangue do cordão umbilical para o tratamento de doenças genéticas. No mundo, ainda não há aplicação de terapia com células-tronco embrionárias, por problemas de fraude e pela grande possibilidade de geração de tumores. A ciência séria é realizada de forma ética em modelos experimentais mais simples, desde cultura de célula, depois passando para animais. Isso que nos ajudam a desvendar os mistérios da complexa e fascinante biologia humana. Tinha sido registrado que esses modelos não serviriam, inclusive a próxima pode-se aprender muito sobre uma doença a partir do estudo dela nos modelos animais. Por isso, para praticamente todo gene envolvido em alguma doença genética humana, são gerados camundongos com mutações no gene correspondente. Esses animais são ferramentas poderosas para a melhor compreensão das doenças genéticas humanas. Ou seja, podemos usar modelos animais para entender como funciona. E aqui uma citação de um outro pesquisador presente. O Brasil é o campeão do mundo com relação à diversidade de aplicações clínicas alternativas utilizando células-tronco adultas. E por isso, a minha intenção é homenagear esses cientistas. E aqui, um problema. A proposta mais ousada para resolvermos o problema da rejeição das células-tronco embrionárias seria a criação de um embrião a partir de uma célula do paciente como se eu tivéssemos clonado. Infelizmente, o tempo está esgotando, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero deixar claro que clonagem terapêutica, clonagem humana. A técnica é exatamente a mesma. Só o destino é que é dado para esse embrião como está colocado nesse slide é que é diverso. Ou ele vai ser colocado num útero e vai ser então a clonagem reprodutiva ou ele vai ficar na placa, vai ser destruído, vai ser morto e essa é a clonagem terapêutica. Quero passar rapidamente porque o meu tempo está esgotando. para ir para o principal. Quais os limites dessa ciência? Quais os limites da ciência? Um outro tido como pai da Dolly também, são vários pais, precisaria fazer aí o teste de DNA para saber quem é o verdadeiro pai, o Wilmuth, ele diz o seguinte, os limites são a tecnologia disponível naquele tempo, a criatividade do cientista e as regras morais da sociedade naquele tempo, naquela cultura, ou seja, uma coisa absolutamente relativa. nós queremos no Brasil excelência, uma ciência que que não precisa viver da desgraça alheia, nós não precisamos disso. como o senhor já pôde verificar durante o dia todo e com essa frase do Brasil é campeão em terapia, o Brasil é realmente um dos principais países do mundo que curam seus pacientes já vou é o último slide excelência com essa terapia. é isso que nós queremos essa ciência como o doutor Herbert deixou claro o doutor Rodolfo o médico salvando e não matando dessa forma. Muito obrigado. Agradeço a vossa senhoria como teremos pela frente mais duas horas de exposição e o objetivo de uma permuta de informações uma tão rica permuta de informações como tivemos até agora não é diminuir ninguém é fazer com que todos cresçam. Então eu vou dar um intervalo de dez minutos para que predispor toda a plateia cada um de nós para as exposições que se seguirão. Ao final dessas exposições eu faria a pergunta não só do ministro Lewandowski ou de outras que eventualmente surjam dos ministros da casa como as minhas próprias perguntas. Eu opto pelas perguntas ao final dos dois blocos de exposição porque assim todos estarão igualmente informados de tudo que se passou aqui para a formulação das respectivas respostas. Então vamos dar um intervalo de dez minutos. Obrigado. Obrigado.